Música Gente, arrastada! Olha, nunca esqueceremos de Bevetta fazendo um show de pijama. Nunca! Nunca! Pijama mais linda do Brasil! Não é qualquer pijama! Não! Pijamão! Pijamão roda, velho! Eu tenho a impressão que ela acabou esse show e ela pode fazer outro. Porque parece que ela tá, tipo assim. Pijama plena! Ela tá plena! Ela tá plena! E nós tudo mundo! Gente, de maneira... Olha, e tem muita gente acompanhando a live junto com a gente, tá bom? Tem muita gente mandando muita coisa aqui, ó. Tem muita gente mandando comida italita, e aí, e aí, me dá... É exatamente isso. É isso que eu penso também quando eu faço canal. Ivete é a rainha demais, com toda certeza. A Francine mandou. O que mais? Ivete em casa, meu Deus, eu amo tanto. Todos nós. Todos estão apavorados aqui com a Ivete. Só pra você fazer, eu queria pular de alegria nesse momento. Melhor live. Isso é verdade, cara. A Ivete é a única pessoa que, mesmo que você seja triste, você esteja pra baixo, esteja com algum problema, você começou a tocar a Ivete e não tem como ficar de mau humor. É praticamente impossível. Não tem. Eu acho que a Ivete é unânime, né? Ela é rainha, é unânime. É uma coisa que todos concordamos. E olha que no live mais alegre. Eu acho que você concordava alguma coisa. Foi. Eu acho assim, sabe, tão ela, tão verdadeira, assim, a live? Tipo, ela abriu a casa dela pra gente, assim, de uma maneira muito gostosa que a gente se sentiu lá, assim. Cara, olha, muito amor. Tudo para todos. Ela é tudo para todos. É uma live de curticeira mesmo. Não dá vontade de chorar, não dá vontade de ligar pro ex. É uma live só pra tu ficar de boa, dançar, se divertir. É.